Quer emagrecer sem ficar com fome? Então aprende a fazer essa marmita fitness muito fácil e rápido. Em uma panela vamos começar colocando azeite a gosto. Dois dentes de alho. O meu fogo já está ligado. Mexe tudo para dourar o nosso alho. Agora vamos colocar um quilo de carne cortada em pedaços dessa forma aqui. Essa carne que estou usando é o colchão mole, mas pode usar qualquer outra de sua preferência. Continue mexendo e misturando para dourar nossa carne. Tudo misturado vamos colocar duas cebolas picadas em grandes pedaços. Vamos colocar também pimenta dedo de moça para dar um toque especial na nossa marmita. Eu tenho duas aqui cortadas ao meio. Acrescente agora alho por a gosto e em seguida um pimentão. Uma cenoura inteira raladinha dessa forma aqui. Em seguida acrescente sal a gosto e salsinha e cebolinha a gosto também. Agora vamos mexer misturando tudo aqui muito bem e deixe aqui por alguns minutos. Se você está gostando dessa receita deixe o seu gostei no vídeo. Sigam nossas redes sociais e comente de qual cidade você é para eu saber até onde meus vídeos estão chegando. Olha só gente como a carne já está bem misturada e selada. Vamos acrescentar 500 ml de água. Vamos tampar nossa panela e deixe no fogo. Quando ela começar a pegar pressão aguarde 30 minutos que estará tudo pronto. Em uma outra panela vamos colocar 3 dentes de alho e arroz vamos colocar aqui 450 gramas. Vamos temperar. O tempero fica a seu gosto. Eu estou colocando o tempero de limão que eu amo e vamos mexer misturando tudo muito bem. Tudo misturado muito bem. Misturei por aproximadamente 3 minutos. Vamos colocar 1 litro de água. Vamos acrescentar um pouco de sal e vamos misturar tudo muito bem no fogo baixo. Assim que tiver tudo misturado. Tampe e aguarde nossa panela fazer o cozimento. Enquanto isso eu tenho aqui 600 gramas de maldioquinha cozida. Vamos colocar um pouco de sal. E vamos amassar com o auxílio de um garfo. Tudo amassado coloque 80 gramas de creme de leite e vamos misturar. Quando misturar tudo pode reservar. Tenho aqui um pacote de vagem cozida com sal, 2 cenouras já cozidas com sal e tenho também aqui 300 gramas de brócolis também cozido com sal. Vamos agora montar as nossas marmitas. Eu tenho aqui esses potinhos descartáveis de 350 gramas e vamos começar colocando o purê de mandioquinha. Coloque o arroz. Acrescente a nossa vagem. Em seguida a cenoura, os brócolis e por fim a nossa carne. Olha como ela ficou bonita e macia. E assim fica a nossa marmita pessoal. Tampe e faça as outras até acabar tudo. Tudo pronto pessoal. Renderam 6 marmitas. Olha só que lindas que ficaram. Você pode fazer para comer a semana toda. Pode levar para o trabalho e comer no seu almoço. Muito fácil de fazer né? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e tchau.